E aí galerinha do canal, como que vocês estão? Saudade, mano? Vou fazer vídeo, mano, vamos fazer vídeo. Seguinte, tô aqui na minha Nivus, certo? Pessoal, pra quem acompanha meu Instagram lá da minha garagem, sabe que essa Nivus aqui tá na suspensão a ar. Vou chegar em casa agora, vou dar uma limpada nela e vou mostrar pra vocês como que ficou esse projetinho aqui na suspensão a ar. Tá com as rodas original ainda, tá? Meu, segue lá, VR6 House. Lá tem o passo a passo de como eu montei esse carro. Lá nos destaques, nos destaques eu coloco tudo lá pra vocês verem. Galera, o canal aqui é isso. Vamos postar vídeo às vezes. Não levamos isso assim como uma responsabilidade, porque aí cada um já tem sua responsabilidade de trabalhar, né? Mas a gente não consegue parar, eu pelo menos não consigo parar. Eu sempre, meu, eu não parei de modificar carro, eu tenho meus carros modificados. Vou mostrar Nivus aí pra vocês como que tá, ela tá com suspensão a ar agora. Vocês têm que seguir a garagem VR6 House lá, porque é muito mais fácil postar foto do que vídeo, entendeu? Foto, stories, porque você não precisa de editar. E eu tô sem tempo demais de editar vídeo, entendeu? Mas eu vou editar isso aqui pra vocês, porque, meu, todo mundo pede e eu não consigo parar com isso, velho. Tô aqui na oficina de um amigo meu aqui, ó. Vê se você gosta de audio e voca. É só isso que tem. Aqui, Nivus aí. Baixar elas aqui pra você, baixar ela pra você ver. Eu não vou lavar não, porque, meu, tá chovendo. Vou pegar o controlezinho aqui. Mas, Sérgio, eu coloco num lugarzinho mais maneiro. Dá pra baixar mais, eu não gosto de baixar tanto, não. Roda 17, original. Mas olha aí. Mostrando, né, mano? Não ando baixo. Você nem viu baixo desse carro aqui, né? Não. Aí, ó. É mesmo. Primeiro dia. Ligar o farolzinho, que o farolzinho fica muito louco. Primeiro dia que eu vejo ela abaixo. Não pega no plástico, não? Não. Pode baixar mais ainda. E não pega. Não pega. Ah, não, não dá pra andar, né? Tipo, dá pra ficar abaixo parado, né? Olha que coisa linda. Pessoal, eu montei esse carro aqui com mangueira prensada, tá? No esquema. Meio sujinho, mas depois eu dou uma limpada e coloco num lugar mais bacana. Deixa eu mostrar o porta-malas. Bem simples. Mano, simplão mesmo o porta-malas. O porta-malas desse carro é grande, não ocupa muito espaço. Então, não perde muito. É isso aí. Depois eu mostro mais detalhes pra vocês. Vou mostrar aqui o carro do Samuel. Muitas pessoas pedem também pra mostrar. O estilão naqueles... Como que é? Fender's Flowers. É, ó. Muito louco. É o estilo, né? Eu trouxe aqui hoje pra ele a suspensão da Surface, né? Que ele vai montar. Mostra lá, Samuel, a suspensão. Vamos lá ver se é esse daqui, né? Samuel é... É o bicho solto aí nos carros alemão. Vamos abrir aqui. Vamos ver se é esse daí mesmo. As duas bolsas dianteiras que você pediu, né? A mais. Samuel é foda, mano. Mostra aí. É esse daí mesmo, velho? Esse bicho aqui, mano. Esse bicho aqui é mais ansioso que eu. Ele tava medindo. Uma bolsa é um centímetro maior, a outra é menor. É... Não é da errada essa porra. É isso aí mesmo, Samuel? É isso mesmo. Ah, isso aqui é do carro dele. É irado. Daquele carro ali, ó. Ele já tem suspensão a ar, só que... Deu ruim a dele, daí a gente vai colocar uma Surface agora, né, Samuel? Sim. A gente tirou... Tirei o sistema aqui, o original, né? O garfo aqui, ó. Já vem com... Já vem no esquema pra só montar, né? É, só montar. Plug and play. Precisa adaptar nada, né, Samuel? Não, só chegar e engatilhar e acabou. Perfeito. Cara, o sistema da Surface é muito bom por causa disso aqui, ó. Segura a bolsa, tá vendo? Tem um... É, não corre o risco dela rodar. Não corre o risco dela rodar no amortecedor. Sim. E aí, Samuel, o que você tá fazendo nesses carros aqui, mano? Então, esse aqui eu tô fazendo uma revisão geral. Deu... Acabou dando um probleminha aí. Do quê? É, cana de tortinha, descarbonização, bico travado, bolo de alta... É, o maior bicho solto, mano. Só carro alemão aqui, mano. Faz tudo. Essa jetinha é muito linda, velho. Essa cor também é animal. Essa jetinha aí, ela é um achado, né? Essas rodinhas original, né? Você falou, né? Sim. Cara, eu nem conheço. O mais engraçado é que ela ficou guardada há três anos dentro de um container. É? É. Aí, pessoal, vou filmar aqui. Esse aqui é um V6, tá? V6. Audiozinho V6. Vou filmar aqui, ó. O Samuel trocando só uma... Só uma torre aqui. Mostrar o interior do carro pra vocês. Não tava esperando um conteúdo bacana desse, mas o Samuel resolveu montar. Olha o interior do carro dele. Bem legal, né? É do quê mesmo esse interior, Gelli? Ah, ô Samuel. Deixa eu gravar uns conteúdinhos bons pra vocês aí. Samuel. Eu vou gravar você e não vou te pagar nada, hein, mano? Não vem me cobrar, não, hein? Não, não é essa, né? Não, sai as bolsas de presente, tá bom. Ah, é? É. Sai esse aí, já tá de boa. Galera, eu trouxe aqui a suspensão da Surface pro Samuel. Por quê? Porque eu ainda sou representante da Surface aqui no Espírito Santo, certo? Eu não divulgo muito porque eu trabalho com outras coisas também, senão eu vou ter que ficar o dia inteiro só fazendo isso daí. Mas se você quer suspensão a ar da Surface, só usar um amortecedor pra fixa, se você usa a molha esportiva, é bom fazer isso. Não usa o amortecedor original com a molha esportiva que vai uma hora, vai quebrar, vai vazar, entendeu? E o carro fica muito mais na mão. Se você quer uma molha esportiva, você quer um carro mais esportivo, né, não, Samuel? Sim. Então, usa o amortecedor, só me chamar, me chama lá no VR6 House, no Direct, tá? Tudo eu respondo por lá. Ou senão, comenta aqui que depois eu vou atrás de você, tá bom? Ó, o Samuel já tá ali, na unha. Ó o brabo aí, ó. Você só dá que tal ou o que, Samuel? Nas quatro? Caralho, isso é bichão mesmo, hein? E ainda usa um espaçador brutal ali, ó. Eu sei que vai ter muita gente falando dos Fenders do Samuel, mas, cara, isso daqui é cada um faz o carro do seu jeito, eu curto a parada dele, tá ligado? É, o Samuel anda assim já há quanto tempo, Samuel? Uns quatro anos já, né? Cara, isso daqui é uma galera que faz isso daqui, muito difundido na Europa. Olha lá, ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui. Colocou aqui pra baixar e subir aqui no volante, aqui, ó. Tem aqui o botãozinho aqui, tá vendo? Baixa aí, Samuel. Tá vendo aí? Então, pra quem vai comentar aí, que não gosta, mano, só respeita, tá ligado? Só respeita, cada um faz o que quer no seu carro, não é não, Samuca? Só. Tipo assim, é que nem eu. Eu não monto o carro pros outros, eu monto pra mim. Se eu achar que tá legal, é boa, mano, tá ligado? E vocês têm que fazer assim também. Eu sei que tem um monte de nego na internet aí que arrebenta os caras, mano. Mas é, cada um no seu quadrado. Aí, pessoal, mostra aí, Samuel, o que você tá colocando aí pra, de repente, não fazer um barulho. Aqui, ó, o prato do Passat, ou do Audi A4, A6, B5, eles vêm com esse suporte pro coxinho. Certo. Que é preso lá na base dos braços de alumínio. Só que ele tem essa, esses três estágios aqui. E isso aqui bate seco aqui. Não interfere, não faz barulho. É, mas tipo, se passa num calombo, faz, né? É, aí dá uma pegada nessa esquina aqui. Sim. Que era o que tava acontecendo nesse caso aqui, desse prato que eu tinha anterior aqui. Tá, aí você coloca, o que que você tá colocando aí? Você mandou cortar aquela borracha? Então, aí, tem um rapaz que ele fabrica de borracha pura, pra mim, entramada. Esses pratos aqui, que é uma borracha... Ah, é dura, mano. É, ela é dura, ela não corta. Aí você coloca aqui tudo. Tá, e é bom que levanta um pouquinho mais o carro também, né? Sim. Aí aqui eu dou uma abaixada na bolsa, porque aí eu acabo... Porque essa arruela também, gente, quem não sabe, essa arruela não pode faltar. E essa haste, ela é bem grossa. E a haste original daqui, ela é bem fina. Sim. Então, querendo ou não, tem que... Tem que colocar, porque senão não encaixa aqui, né? É, senão aqui fica uma bateção infernal e a pessoa vai trocar a suspensão toda. E essa arruela vem original no carro? Vem original, em todos os amortecedores. Entendi. Top, Samuco. Aí, vai aprendendo aí, galera. Quem tem um... Isso daí é o quê? É Passat B5, Audi... Audi A4, B5, Passat B5, Audi A6, C5. Aí, pessoal, quem quer fazer em casa, aproveita. Entre 94 até 2006, essa é a aplicação desse amortecedor na dianteira de todos. Pega as mães aí do Samuel, porque muita gente fica me perguntando, só que eu não tenho experiência de todos os carros. Já montei muito, mas nunca montei um carro assim que tenha esse tipo de amortecedor aí dianteira. E aí, pessoal, já tá no lugar aqui. Vamos encher essa bolsa aqui. Se encheu a de trás, se encheu a de trás. Pô, louco. Ó. Agora vai, hein. Agora o outro lado. Aí, pessoal, o carro já tá aqui montado. Tá andando sozinho. Os gueleiros aí só puxou pra frente. Vai, Samuel. Baixa aí. Eita, porra. Ele baixa até mais, eu acho. Desse lado tá baixando mais por causa do semi-eixo. Será que é? Não. Aí, tá funcionando já a suspensão do Samuel. Coloca na altura de rodagem aí, Samuel. Assim? É isso aí, pessoal. Montado aí, ó. De boa, é muito simples fazer a montagem desse carro. É lógico que tem que ter um conhecimentozinho básico pra não fazer coisa errada. A brabinha aqui. Tô andando nessa altura aí, ó. Então é isso aí, pessoal, ó. Mostrei pra vocês o Samuel montando a suspensão dianteira do carro dele. Ele vai querer fazer uma coisa diferente lá. Vai querer fazer o carro levantar um pouco mais. O Samuel gosta de andar bem alto com o carro. Eu tô fazendo... Eu sempre faço umas rifinhas de alguns carros, certo? Isso serve pra ajudar nos projetos meus também. As rifas eu faço pra, tipo, levantar uma grana pra fazer modificação no meu carro. Então, se vocês puderem, isso ajuda o canal aqui também. Isso ajuda. Se você puder... Eu tô rifando esse Passat que eu vou colocar aqui pra vocês. Um Passatzinho 79, raridade, meu. Muito bom o carro. Vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários fixado, certo? Se vocês puderem, comprem um numerozinho. É 20 reais, mano. É muito barato, velho. Vai que você ganha o carro, né? Ganhar um Passatzinho desse aqui, velho. Vocês estão felizes pra caramba. Dá pra fazer um projetinho original. Manter o carro original, certo? Ou fazer um carrinho projetão. Um Eurolook top, com os rodão baixinho, com suspensão a ar. E, meu, e outro? Você tá ganhando o carro. De repente você pega e se você não quer ficar com o carro, você vende, tá ligado? Painelzinho dele aí. O carro é da hora, mano. Tem muita eletrônica. Tem muita coisa legal esse carro aqui, cara. Tá com uma luzinha ali acesa do pneu, porque eu tenho que calibrar os pneus e zerar de novo. Faz tempo que eu não dou uma calibrada no pneu. Mas é a tecnologia que esse carro tem ali, mano. Freia sozinho. Se entrar alguém na frente, ele freia. E não deixa você, se estiver manobrando e chegar perto de uma parede, ele freia também pra você não bater. Olha o painelzinho, vai mudando também. Cara, o carro é muito animal. Gostei pra caramba desse carro. E aí, pessoal. Vamos ali fazer umas fotos. Já lavei o carro. Vai devagar, Dudu. Vira esse negócio aí devagar. Ih, cara. É a polícia. Logo agora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, acelera. Vai, não para não. Acelera. Acelera, senão a polícia vai vir atrás. Deu uma garibada no carro, uma lavadinha rápida. Olha, Duda. Vocês lembram dela no começo dos vídeos aí, nos primeiros vídeos? Já cresceu. Agora ela está dirigindo, aprendendo a dirigir. Né? Só parou de me ajudar. Mas continua aí. Eu ajudo sim. Vamos lá. Devagar aí, por causa dos buracos. Vamos que vamos. Parar ali pra tirar umas fotos dela e fazer uns vídeos, fazer um vídeo mostrando tudo que eu fiz nesse carro. Algumas modificações simples, mas que deram uma cara diferente pra ele. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui as modificações que eu fiz nesse carro. Eu fiz, coloquei suspensão a ar, né? Como eu falei pra vocês, mangueiras prensadas. Eu dei uma lavadinha rápida nele. Só pra não ficar sujo do jeito que estava, tá? Ele baixa mais do que esse. Essa altura é de rodagem. Estou rodando assim, certo? Vamos lá. Eu escureci os faróis da Autac, o Cristal Fumé. Já aproveitei e escureci tudo. Eu escureci o farol, eu escureci essa faixa aqui que é de inóquilo, alumínio, né? Escureci aqui também. Comprei essa fita vermelha aqui, que vende no Mercado Livre, certo? Escureci aqui o milha. Aqui também escureci, mandei escurecer, né? Tudo dá pra voltar, né? O que era. Aqui também. É uma película, né? E aqui atrás, só aqui. Vamos escurecer só aqui que estava muito gritante esse olhinho de gato aí. Mas, ó. O carro ficou fenomenal, ó. Tá vendo aí? Além disso, lá dentro eu só fiz... Quer ver? Eu coloquei só os paddle shift. Pretinho também, pra combinar com o carro, com o interior. Tá vendo aí? Ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rápido aqui. Vou voltar com mais frequência aqui no canal, tá? Vou ver se o pessoal também quer voltar. O Lucas, o Guilherme. O Guilherme agora é pai. Mandem lá um parabéns pra ele no Instagram dele. E é isso aí, galera. Curtiram o carro? Quem sabe uma hora venham umas rodinhas. Não dá agora, né? Porque o Passat me toma toda a grana possível. Galera, aquele abraço. Tô voltando. É nóis. Falou! Tchau, tchau.